Uma coisa curiosa sobre esse vídeo é que eu tive que gravar ele bem cedo e no horário todo mundo em casa estava dormindo, então eu tive que falar muito baixo, aí por conta disso a narração que eu estou quase na audível e agora eu estou refazendo a narração, então em alguns momentos do vídeo vai dar para ouvir a minha voz duas vezes, é um pouco confuso e de fato não muito profissional mas todo mundo sabe que esse não é um canal profissional, então nesse vídeo o que eu fiz foi o seguinte, eu gravei o processo de passar pelo pacto dos peregrinos da escuridão, para passar por esse pacto você tem que fazer três abismos, é o abismo negro de outrora, então você tem três localizações onde você encontra esse abismo, você vai encontrar o Dark Diver Grandal e ele vai te permitir entrar nesse abismo e você tem que terminar com todos os três detonando todos os inimigos nesse abismo e por fim acendendo uma pira de fogo, depois disso você volta e você tem a sua classificação no ranking blá 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 enfim uma outra coisa sobre esse vídeo é que eu quis gravar todas as minhas mortes e fazer uma compilação de todas essas mortes para o prazer sádico das pessoas que jogam Dark Souls, porque se você joga Dark Souls e você gosta do jogo, você provavelmente tem esse prazer sádico também, de gostar de assistir outros jogadores morrendo, porque você no começo, quando você começou a jogar esse jogo, provavelmente você morreu muitas vezes também como todo mundo, tem absolutamente ninguém que tem começado a jogar Dark Souls, fazendo speedrun, sabe, sem morrer uma vez sequer, não, você começa a jogar o jogo, você não sabe o que está feito, você começa a jogar o jogo tomando porrada de todos os inimigos, muitos inimigos mais fracos, aí a partir daí você começa a entender quais são os padrões desses inimigos, desses inimigos e meio que se prevenir um pouco contra eles, mas até você chegar nesse ponto, você morre muitas vezes, né, algumas pessoas não gostam inclusive de gravar ou de transmitir mesmo, esses momentos em que elas ainda estão aprendendo a jogar o jogo, né, estão entendendo como é que ele funciona e etc. Então, esse vídeo tem todas essas mortes, né, eu precisei morrer para terminar com todos esses abismos, de fato, quando eu comecei a fazer essa gravação, eu estava razoavelmente enferruzado, eu não estava sabendo muito o que eu estava fazendo, mas depois eu fui pegando razoavelmente o jeito, razoavelmente entendendo como é que os inimigos funcionam e etc. e consegui terminar, né, nesse abismo, que é o primeiro abismo, se eu não me engano, você encontra essas três levas de inimigos idênticos e você enfrentar esses três e depois acender aquela pila. Depois de ter feito tudo isso, você vai passar para uma outra localização, com outros inimigos, até você chegar à terceira localização, onde você vai ter o chefe, né, desse pacto. O chefe é o chefe é o Dark Lurker, que muita gente considera um dos chefes mais cruéis, assim, do Dark Souls 2. É, na verdade, inclusive, um chefe que não é obrigatório, não faz parte das missões de história, né, mas ele é, na opinião de muita gente, um dos mais, um dos chefes mais criativos, mais interessantes do jogo. Ele tem uma série de mecanismos estranhos, tipo, quando você chega na metade da barra de saúde dele, ele se divide em dois, né, um tipo de ataques que ele tem, muitos deles baseados em magia, você fica bem descoberto, por ter dois inimigos, dois Star Fluffers em cima de você, cada um fazendo um ataque diferente, né, da forma como você, a forma como você desvia de um ataque, né, você não pode usar essa mesma forma pra desviar do outro ataque. Todos eles são diferentes. Então, isso cria uma, uma batalha, assim, bem diferente, bem, bem energética, assim, você tem que estar o tempo inteiro prestando atenção no que está acontecendo, o tempo inteiro, não dá pra julgar que você já sabe o que vai acontecer. Em momento nenhum dá pra você julgar que você já sabe o que vai acontecer. Então, apesar de ser muito difícil, o lugar que a cultura é muito interessante. Eu acho que o pacto dos peregrinos da escuridão, como um todo, é muito interessante também. E tem uma razão pra ele, pra você só poder aderir a esse pacto, basicamente, no final do jogo. Você só vai poder aderir quando você chegar no castelo de Drangleid, que é, basicamente, o final do jogo, né, pelo menos a primeira metade do jogo você já jogou, quando você chegar no castelo. A partir dali tem alguns poucos chefes, até você chegar no final do jogo. E tem uma razão, realmente, pra isso, que você precisa estar preparado. Ainda que tem uma última coisa a respeito desses abismos, é que você não pode chamar ninguém pra ajudar você neles. Você não pode chamar ninguém pra ajudar, certo? Você tem que enfrentar todos os inimigos, você tem que enfrentar o chefe, sozinho. Porém, você ainda tem a desvantagem de que outros jogadores podem invadir o seu mundo, enquanto você estiver no abismo. Enquanto você estiver no abismo, você não pode chamar ninguém pra ajudar você. Mas você pode se invadir o que vai complicar ainda mais a sua vida, né, ter que lidar com esses inimigos e ter que lidar com o invasor. Então, tem todos esses detalhes que realmente fazem com que esses abismos sejam mais apropriados por final do jogo. Você precisa estar com um personagem em determinado nível, sabe? De preferência acima do nível 100, né? A partir do nível 100 é que você deve começar a se arriscar a enfrentar todos esses abismos e o Dark Lurker mesmo. Mas é muito interessante, né, e nesses abismos, inclusive, você vê vários inimigos que são razoavelmente conhecidos, né? Logo no primeiro abismo, você encontra um inimigo que luta basicamente com fogo e ele lembra muito o rei Jeremias, né, o King Jeremias, do primeiro Dark Souls, ele invade você no Painted World, em que você vai na frente à Priscila. Se você tiver um humano ali por perto daquela parte central do Painted World, o rei Jeremias vai lá, invadir você, e ele também é um personagem baseado em piromotrias, etc. No último dos abismos, você ainda vai ter o Ravel, que é um dos inimigos que você encontra logo no começo do primeiro Dark Souls, ele tá preso naquela torre, tá preso no porão daquela torre, né? Com ele você consegue aquele anel que te ajuda a carregar mais coisas, carregar armadura mais pesada e etc. E você encontra também o Príncipe Ricard, né? O Príncipe Ricard, que é um outro inimigo do primeiro Dark Souls, ele vai aparecer pra você em Sims Fortress, né, onde você enfrenta o Iron Golem, e outro inimigo que vai te dar um item exclusivo, né, que é a Rapeira, que é exclusivo, só ele que vai te dar esse item, que é as Rapeiras mais, que exigem mais de destreza, né? São mais fortes também, que causam mais dano. Nesse ponto aí eu comecei a descobrir um vórtice de almas. Eu realmente não tinha usado ainda esse peitiço e eu comecei a ver o quanto ele é útil do vórtice de almas. A partir daí eu vou usar várias vezes o vórtice de almas, inclusive na batalha contra o Dark Lurker. E vai funcionar bastante pra mim. Enfim, estou falando de todas essas coisas interessantes que você vai encontrar nesses abismos, nesse pacto, o que pra mim torna um dos pactos mais interessantes. Eu esqueci o nome do Pacto dos Dragões, o Resquícios dos Dragões? Ah, alguma coisa assim. Enfim, esse eu também acho que é um dos mais interessantes, até porque você não pode fazer esse pacto sem desafiar outros jogadores. Mesmo no Bell Tower, Torre do Cino, você ainda tem a possibilidade de farmar um determinado inimigo, para conseguir subir o seu ranking nesse pacto. Mas no pacto dos Dragões, você realmente tem que enfrentar outros... Desculpa, eu parei um minuto aqui para pensar uma coisa. Mas você tem que enfrentar outros jogadores, e é um pacto que incentiva você a explorar o PVP desse jogo, para explorar esse lado do multiplayer, e é muito interessante. Dá para ver, eu morri por causa de gravidade várias vezes durante esse vídeo, mas várias vezes mesmo, muitas mortes por gravidade. Principalmente enfrentando o Príncipe Ricasso, que realmente te faz correr atrás do prejuízo. Não dá para você enfrentar ele parado, não dá para você enfrentar ele só usando um escudo. Você realmente tem que correr atrás. Eu acho que nessa parte é a última tentativa do Darth Luffy, em que eu finalmente consigo derrotar ele mesmo. Eu estou pegando Ravel, depois esse fantasma estranho, não sei qual o nome desse inimigo que você quer. Logo vem o Príncipe Ricasso, a Rapiera dele, usando todo tipo de dano, mas ele também não dura muito tempo. Nenhum desses inimigos é muito forte contra a magia, tem muita defesa contra a magia. Por alguma razão, ali atrás, você vê que a chama dessa pilha já estava acesa. Lembro de ter acendido isso, eu acho que sim. A chama já estava acesa no ponto final. Essa inimiga aí eu não sei qual é o propósito dela, razoavelmente fraca. Ainda tem esse buraco aqui, que você pode usar contra ela. Imagina que ela vai usar o buraco para a própria vantagem, mas não, ela muitas vezes acaba caindo no próprio buraco. Então vamos lá, Darth Luffy, essa é uma das vezes em que eu consigo derrotar ele. Quando você vê o vestígio, o vórtice de almas não funcionou da primeira vez, não estava perto de cima. Esse é um momento bom de atacar ele, quando tiver essa espada de luz. Ele fica mais tempo parado, esse é um dos atletes mais complicados. O que é aleatório né, o tipo de efeitiço que a gente tem que fazer. Ele vai causar um dano bom, se você não se mexer. Se você ficar parado, você vai tomar bola de fogo, não tem jeito. Ele está dando bastante chance para ele, nessa luta de trabalho. O que é aleatório né, o tipo de efeitiço que ele vai usar contra você, o tipo de golpe que ele vai usar contra você, é tudo muito aleatório. Então as vezes você tira uma sorte, como esse ataque por exemplo, em que eu vacilei mas se você ficar perto dele você não é atingido. Eu que vacilei nessa parte. Ah, esse ataque segundo aqui também fica longe dele. Realmente me deu bastante chance para ele. Mesmo assim eu tomei bastante na cabeça. A gente me espiar no momento certo. Se você ver a lança de almas, elas vão bem... ...comerciada. Agora foi. Tanto que eu consegui derrotar ele em duas lanças de almas assim que ele se divide em dois. Essa é a parte de uma descontrautada dessa boss battle assim que ele se divide em dois. Porque aí a coisa vai ficar bem complicada. Esse é o momento de você usar tudo que você tiver de mais forte. Todos os ataques mais fortes que você tiver. Porque ele vai te dar trabalho antes de duplicar. Então aí eu encerrei. Vou só falar com o Dark Diver Grandal. Para ele me dar os meus prêmios. Por ter terminado. Isso daí vai ser eu acho que dois sortilégios. Essa... 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 Armadura... Que é a do... Rei Jeremias. Esse sino também que é o melhor sino do jogo. Infelizmente esse... O personagem não usa nem milagres nem sortilégios. Mas... Esse é o melhor sino do jogo. Aí basicamente encerra aqui. Eu tô correndo para mostrar o... O meu presentinho. Que é bem esquisito. Parece um... Portonete sujo. E aí basicamente esse... O vídeo termina por aqui. Só vou dar um pulo... Em uma Jula. Para conferir com... Com a gata se eu realmente tô... Terminei... Tudo que tinha que fazer nesse pacto. Aí depois disso... Encerramos por aqui. Conversar um minutinho com a gata. Ela vai me apressar e dizer que eu tenho que ir embora. A gente tem que se despedir. idos na escuridão. E eu confiro aqui. É... Vestidos de Dragão. Classe 3. Peregrinos... da escuridão.